E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje porque, galera, o negócio é o seguinte, mano, minha ex dormiu aqui em casa e eu vou conversar com vocês a respeito disso. Ela tá aqui comigo, ela vai dar uma palavrinha também. E, rapaziada, teve vários comentários aí a respeito dessa visita que ela fez aqui em Londrina, né? Pra mim, que é um ex-namorado dela de longo prazo, teve vários comentários aí. E esse assunto deu o que falar, hein? Eu vou te falar bem a verdade. Deu o que falar. Eu vou falar com ela. Ela tá ali do outro lado. Ela vai contar pra vocês como é que foi essa viagem aqui pra Londrina, o que que ela achou. Agora, mano, vamos dar uma palavrinha aqui com a Jéssica, né? Porque ela dormiu aqui em casa, essa noite. Ela dormiu aqui nessa viagem pra Londrina. E nesse exato momento que agora a gente tá saindo, porque essa visita dela, infelizmente, está se encerrando. Ô, Jéssica. Oi. Como que foi essa viagem rápida aí pra Londrina? Foi divertido. Curtiu? Foi bom. Aproveitei. É. E aproveitar tudo. E foi de boa dormir em casa? Foi. Foi tranquilo? Foi. Dessa vez, Luciana, nós nem vimos a Luciana, hein? É, nem encontrei com ela. Você tá vendo? Ela entrou no caminho assim, só pra botar a gente pra conversar de novo. Só pra fazer reconciliação. Meu Deus, ela deve estar mandando um funk uma hora dessa em algum lugar, sabia? É, tá aproveitando. Ela deve estar mandando um funk. E nesse momento aqui agora, galera, ó, infelizmente, a Jéssica tá indo embora. Ó, a mala dela tá aqui, pequena mala. Pequenininha mala, hein? É, eu trouxe um pouquinho de coisa. Pior que não, tem muita coisa, mas só de maquiagem ali, eu acho que você precisava de uma mala dessa, né? Quase que não fecha, galera. Quase que a conta nem fecha ali. E ela tá se preparando porque na cidade dela é frio. E aqui é calor. O que você achou? Você achou que Londrina... Nossa, gente, é totalmente diferente. Faltou só ter um mar aqui, né? Pra ser uma praia, né? Nossa, é muito quente. Ontem a noite tava horrível. Muito calor. Tá, ainda bem que tem o ar-condicionado. Ligou o ar-condicionado. Aqui em Londrina não dá pra viver sem ar-condicionado. Já vão comentar aqui que nós é Nutella, sabia, né? Porque o pessoal vai comentar, pô, que eu moro aqui no norte. E aqui tá tantos graus. Mas você percebeu que aqui em Londrina é tipo, que nem em Balneária, é bem quente, né? Só que aqui em Londrina é abafado. Pois é, não tem nem um ventinho, né? Não, tem um ventinho assim, né? Tipo... É difícil. É, bem levinho, tipo as folhas dá uma balançadinha, assim, ó. Muito quente. Mas em Londrina é... É horrível. O negócio é meio doido. Tô me acostumando com o clima daqui, porque Guarapuá vai muito gelado. É, então... Quantos graus tava na sua cidade ontem? Doze, né? Doze? Doze. E aqui? Vinte e quatro. Vinte e quatro. E tá à noite, né? Dá uma diferença boa, hein? Agora, nesse momento aqui em Londrina, galera, tá, se eu não me engano, trinta e um, trinta e dois. Uma coisa assim. Tadíssimo. Na cidade dela agora tá vinte e quatro. Vinte e quatro. É, só que no meio da tarde, né? Na hora que você chega lá, talvez vai tá frio, hein? Tomara. Já quer o frio, já. Vai dar uma refrescada, né? É, aqui em Londrina só bateu um calorinho. Hum, mas já compensou. Ó, a próxima eu convidei ela aqui pra gente se encontrar em Balneário Camboriú, porque a Jéssica gosta muito de lá, direto vai pra lá. E da gente fazer alguma coisa por lá. Tá aceito o meu convite? Óbvio que sim. Tá aceito? Tá aceito. Yeah! Vamos comemorar então aqui, ó. Não, agora na praia. Isso, na praia, porque agora tô indo levar ela na rodoviária, né? Ela tá indo voltar pra cidade dela. Eu queria muito poder levar ela lá na cidade dela de carro, só que, cara, dá aí umas quatro, cinco horas de carro. É uma viagenzinha assim, longa, né? Então, e bate e volta, rapaziada, é pauleira, mano. Tipo, eu não aguentaria. Tipo, eu aguentaria. Só que eu ia ficar mortinho da Silva, então eu acho que não... Quem sabe um dia eu não vou lá visitar a cidade dela, conhecer vocês aí que me acompanham, que são aí da cidade de Guarapuava e da região aí, né? Eu sei que agora, bora lá pra rodoviária então, né? Chegou o momento dela partir, o momento triste, né? Eu fico chateado, vai embora. Isso aqui tá um clima bom aqui em casa aqui com ela aqui, rapaziada. Vai embora, fica tipo, ó. Nossa, é triste, viu? Eu não gosto de despedida não, Jéssica. Ah, eu também não, mas a gente já combinou a próxima. É ruim, hein, meu? É. Bom, é o seguinte, rapaziada, a gente vai abrir aqui. Ó, você viu que abre passando o rodo? Eu vejo que sim. Agora, a mala levinha dela. Meu Deus! Duas toneladas. Tá pega, rapaziada. Tem outra caixinha, hein? Tem. Deixa eu botar aqui. Agora, pra fechar, ó, acho que tem que passar mais... Aí. Falaram pra mim que tinha alguém dentro do carro de uma vez que eu fiz isso. Você tá de prova. Não tem ninguém, tá tão mais doido aqui. Bom, bora lá então, né? Bora lá, porque senão ela vai acabar perdendo o ônibus aí. E aí, seria uma pena, né? Ela ficar mais uns dias aqui, né? Tipo, pegar o próximo ônibus da próxima semana, né, rapaziada? Deixa eu entrar aqui. Vamos ligar o carro. Você tá na reserva, rapaziada. A reserva da reserva. Tem que ligar a gasolina. Aí que vai ficar sem gasolina mesmo. Mas eu já liguei aqui, porque nós é moleque doido, né? Vai dar aquela esquentada. E bora lá agora. Rodoviária de Londrina. Tomara que a gente não pegue trânsito, né? Por ser início de semana, talvez tenha trânsito. Então, vamos torcer. Começou os apitos aqui. Ai, meu Deus do céu. Dá uma agonia quando esse carro começa a apitar? Dá. Parece que vai... Vai ter. Não, parece que vai explodir, né? Parece que vai explodir alguma coisa. Ó, a câmera de ré tá toda suja, toda encardida. Não dá nem pra ver mais direito nada ali com essa câmera de ré, rapaziada. Eu lavei o carro, aí choveu, pegou chuva. Tipo, não adiantou nada eu lavar. Não adiantou nada. Muito bom que vamos. Tem que chegar rápido lá. Que agora é 4h17. Ó, no reloginho aí. 4h17. E o ônibus dela é 4h40. 4h40. Nossa Senhora. Então... Vai ter que voar. Vou ter que sair daqui voando. Bom, vamos lá então. Vou acelerar aqui. Na hora que a gente estiver chegando lá, eu me despido dela. E deixa o like nesse vídeo aí, hein? Quem tá chegando agora também. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho. E se prepara aí que logo, logo vai ter uma campanha aqui no canal. Pra quem estiver inscrito com o sininho ativado. Vou fazer sorteio de Pix pra vocês. Sem custo nenhum. Basta pegar e provar ali que tá inscrito e que tá com o sininho ativado. Eu só preciso pensar aqui na melhor forma da gente fazer isso. Então, fica ligado aí nos meus vídeos aí. Que logo, logo eu vou dar um brinde muito top aqui pra vários de vocês, rapaziada. E eu não tô brincando, tá? Então, se preparem aí. Ó, rapaziada. Chegamos na rodoviária de Londrina. Cara, a rodoviária de Londrina é grande, né? O de Guarapava é desse tamanho também, não? Não, é bem pequenininho. É bem menor? Nossa, não dá metade. Só mais antes que eu paro aqui. Acho que pode parar em qualquer lugar, né? Acho que sim. Pode parar em qualquer lugar, rapaziada? Acho que dá pra me parar aqui, ali naquela vaquinha ali, né? Durante que eu tô filmando com uma mão e dirigindo com a outra. Aí, aí, aí. Vou subir o meio fio. Ai, meu Deus. Olha lá seu ônibus lá, não é? Acho que é. É seu ônibus, hein? E agora? Bora? Bora, né? Bom, vou abrir aqui. Essa senhora, a cor que tá o carro. Sujo, hein? Tá virado em pó. Não, eu lavei e já sujou tudo. Rapaziada, vou ajudar ela a tirar aqui. Vou me despedir. Até breve, hein? Até mais. Até breve, hein? Vou lavar a hiela, indo pra casa. E eu? Vou ter que levar o carro pra lavar rápido. Mais uma vez. Mano, negócio um para limpo em Londrina, velho. Eu mal lavo esse carro e ele já tá tudo sujo de novo, mano. Tá chovendo muito aqui em Londrina. Chove e para. Chove e para. Aquele negócio que parece que é só pra sujar o carro, né? Mas sei que, mano, foi bacana aí, né? É... Essa visita da minha ex. Passou aí um dia em Londrina. Um dia aqui com a gente. Acabou que a gente não encontrou com a Luciana. Que foi responsável pelo nosso grande encontro. Depois de bastante tempo. Deixa eu colocar o cinto aqui. Senão o trem vai apitar pra caramba, mano. Aí, pronto. Cinto. Fique em paz. Eita, meu Deus. E bom, rapaziada. Vou fazer o seguinte. Então, vou voltar pra casa, né? Vamos fazer nossas coisinhas aqui. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa visita aí. Da nossa ex. Visita rápida, né? Foi uma visita muito querida. Muito boa. E quem sabe eu não acabe indo visitar ela a qualquer hora. Lá na cidade dela. É... Daí, se eu não me engano, quatro horas até a cidade dela. É um pouquinho longe. Não é tão perto assim. Então, quem sabe aí, qualquer hora eu não vou. E até encontro com vocês aí, né? Que acompanham o canal, né? Tô pensando em fazer um encontro de inscritos. Por alguns lugares do Brasil. Tô vendo isso. Vou falar pra vocês em breve. Dando maiores informações. E vão ligados aí, rapaziada. Que logo, logo vai ter uma campanha gigantesca aqui no canal. De brinde pra vocês que me seguem. Que tão aí com o sininho de notificação ativado. Né? Vai ter PIX. PIX. Isso mesmo. Pra muitos de vocês. Então, vão acompanhando. Já deixa o sininho ativado. Pra vocês irem acompanhando os vídeos. Porque o mais rápido possível. Eu já vou dar notícias disso pra vocês. Beleza? Bom. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado. Todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau.